A esperança com igualdade, vem aí o federal de todos nós Eu queria pedir a todos vocês que acompanhem o nome do deputado Rubem Júnior Ele fez um brilhante trabalho na Assembleia Legislativa É meu amigo, foi meu aluno na universidade, um brilhante aluno Tem portanto todas as qualificações pessoais, profissionais, políticas Para ir a Brasília e fazer um grande mandato com deputado federal Rubem Júnior na Câmara vai ser bom para Matões, vai ser bom para toda a região left Vai ser bom para o nosso governo, vai ser bom para o Maranhão Peço a sua ajuda para que Rubem Júnior chegue à Câmara E tenho certeza que ele vai ser um brilhante deputado federal